Quem tem muitas novidades é efetivamente o meu convidado de hoje. Ele tem uma grande novidade para nos anunciar, embora já se saiba, mas a nível de 16 válvulas vamos ter a ocasião de divulgar mais alguns detalhes. É o Pedro Biaki Prata que aceitou o meu convite, o meu convite para vir falar na presença, agora sim, de uma prova de resistência, já vamos perceber qual, mas não em duas rodas como todos nós a conhecemos. E desta vez tem um projeto bem interessante, um projeto novo, e que passa pelas quatro rodas, é verdade. E assim, Pedro, antes de mais, agradecer a simpatia e a disponibilidade mais uma vez revelada e em vez de ser eu a dizer aquilo que vai acontecer, preferia que fosses tu, Pedro, a dizer-nos para eu depois também te lançar aqui alguns dos temas. Por isso, Pedro, boa noite, bem-vindo, conta-nos lá, para já, onde é que vais estar a correr agora no início de janeiro, depois da passagem do ano? Vá, conta-nos lá. Olá, muito boa noite. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar a falar lá para o vosso público, que é um público interessado em ser monitorizado, e que é muito importante para nós, esportistas, para as pessoas que gostem do que nós fazemos. Sim, este ano vai ser um ano um bocadinho diferente, vai começar algo muito diferente. A convite de um piloto que é naturalizado de Zimbábola, que é um piloto, ex-piloto de WRC, vou-vos participar a Dakar, num projeto muito interessante, com um SSD T3, que é uma classe que só pontua para as janeiras das associações, e que vou participar como navegador. É um carro muito bom, numa equipa do Campeão Internacional, como é que é a SPORT, e é a de SPORT, e que acho que temos todas as condições para fazer um grande Dakar. Ó Pedro, e como é que aparece esta oportunidade, sabendo que, e todos nós, eu pelo menos nunca me iria passar pela cabeça a fazer de outra forma, todos nós sabemos da tua ligação às duas rodas, com tudo aquilo que tens feito, e trazer novos talentos para todo o terreno nacional, pelo menos, a nível das duas rodas, uma vida ligada às duas rodas, como é que se lembraram de ti para te fazer este convite? Era uma relação que já vinha de há algum tempo, e perguntaram-te, queres vir fazer uma coisa diferente? É assim, mais ou menos, o que aconteceu ou não? Conta-nos lá. Não, não foi bem assim. Eu já há vários anos que me dedico muito à formação de pilotos na navegação, a dar cursos de navegação, e sou apaixonado pela navegação, posso dizer isso, que é uma das coisas que mais me apaixonam, me dá a cara, é a navegação, e descobrimos o nosso próprio caminho, só com o uso do roadbook. E este ano, no Rally de Marzuma, em Maio, fui fazer de navegador de um piloto brasileiro que vive cá em Portugal, uma experiência, era uma novidade para ele, uma corrida que foi a primeira corrida que ele fez na vida, e eu fui ajudá-lo e navegá-lo. E conheci este piloto, que fazia parte da minha equipe de nós estávamos integrados, e ficamos mais ou menos amigos, e ele apresentou-me um projeto e fez-me um convite, mais ou menos em outubro. Ainda tive ali algumas formagens para decidir, porque tinha outros trabalhos já marcados, mas o desafio era muito grande, é um projeto muito bem estruturado, e um projeto com um grande destaque internacional, e que pode dar aqui uma reviravolta da minha carreira, e eu aceitei a oportunidade, e acho que vou dar o meu melhor para conseguirmos, também, me dar caio. Muito bem, Pedro. E em relação a este SSB, conta-nos lá aquilo que caracteriza este modelo, porque penso que seja um modelo novo. É assim? Sim, isto é um protótipo, é um carro totalmente feito pela PH Sport. A PH Sport, para quem não conhece, é a equipa que está oficialmente a representar o Vitralen no WRC, a equipa que neste momento tem os piadores que ganharam o Dakar, e a equipa que continua a fazer assistência a esses piadores. E eles se criaram e construíram este carro. É um carro que tem motor Caname, mas é todo feito de raiz pela PH Sport, é um carro muito performante, com muitas ideias tiradas dos piadores oficiais. Acabo por já, quando andas no carro, não te satisfaz que estás num SSB, mas sim num carro um bocadinho mais pequeno. O carro é totalmente fechado, não é um carro aberto, não é um SSB aberto. Está fechado, com vidro, todo em carbono, e tem um performante espetaculares. Nós já há uma semana estávamos na Arábia Saudita a fazer uma prova de testes, que era a última prova do campeonato, a Arábia Saudita, e no primeiro dia tivemos alguns azares, mas até termos os azares de 7 km a final da primeira etapa, íamos em quinta geral, e estamos a falar de um campeonato que tem os teóricos oficiais, os meninos, e isso. Pois, compreste. É um carro que é muito interessante. Ó Pedro, e em relação ao teu piloto, para já ainda não nos disseste o nome, eu sei qual é, mas prefiro que sejas tu a dizer, e que impressões é que ele já te fez passar depois destes testes, já com o vosso carro novo? Esses últimos 15 dias nós estivemos a testar muito, e estivemos no Dubai, no Abu Dhabi, e também na Arábia Saudita, foi muitos bons testes para podermos adaptar um ao outro, para nos conhecermos melhor, para eu perceber a maneira como é que havia de comunicar e de explicar o que é que eu estou a ver quando estou a olhar para o roadbook. O Conrado não precisa de muitas apresentações, é um piloto que já foi campeão da África do Sul de ralis duas vezes, é um piloto que fez top 5 no WRC também várias vezes, já fez top 8 no Dakar com uma Toyota oficial, por isso eu de condição não lhe vou conseguir ensinar nada, pelo contrário, vou aprender muita coisa, consigo é ajudá-lo na navegação, porque os pilotos no Dakar têm que estar concentrados em guiar, e a nossa função é fazê-los descobrir o caminho o mais rápido possível, e para eles poderem ser mais rápidos e guiarem em segurança também, porque os perigos no Dakar são muitos, e nós temos que os avisar. Por isso acho que vai ser um Dakar muito interessante, estes dias, no início, não é fácil andar com um piloto tão rápido como este, porque as notas têm que, embora no Dakar há notas muito espaçadas e no deserto, mas às vezes as coisas acontecem muito rápido e passam-se muito depressa, especialmente nas dunas, quando são depressas nas dunas, é uma sensação diferente, quando nós vamos a controlar a moto, para nós é que temos a noção quando é que vamos travar e quando é que não vamos saltar uma dura para o outro lado, e quando não vamos com o volante na mão, com os pedais, é diferente. Mas, rápido, aprendi a confiar nele, e nos últimos dias, nunca pensei que se conseguisse andar tão depressa de carro nas dunas. Muito bem, Pedro. Aqui, em relação ao teu trabalho de navegação, o que é que esperas para este Dakar, sabendo-se que há algumas alterações, nomeadamente até o do David Casserra, que acaba por ser o responsável do Dakar, que tem a escola, e que eu já falava disso aqui na última entrevista que tive com outro dos pilotos portugueses lá presentes, que me falava muito em que a aposta para este Casserra é mesmo a navegação, e dá prioridade à navegação, do que à velocidade e a tudo mais. No teu lado, o que é que esperas? Tanto mais que já andaram lá na zona, portanto, têm mais ou menos uma ideia em relação à parte geográfica, aquilo que vão encontrar, mas do teu lado, o que é que esperas encontrar neste Dakar 2019 e também de 2020, e aquilo que a ti te parece em relação à alteração dos regulamentos, nomeadamente a questão da entrega dos roadbooks praticamente no arranque da etapa, o que é que para ti também interfere? O que é que me podes dizer especificamente do teu trabalho, Paulo? Pedro. Eu acho que este Dakar põe muito mais responsabilidade nos navegadores, porque toda a gente vai estar muito centrada na navegação, vai ser importantíssimo, Eu, pessoalmente, acho que é umas medidas muito boas, porque o Dakar estava a tomar proporções de uma baja, tudo ao contra-relógio, aos segundos e décimos segundos, quando o Rally Ride não deve ser assim. O Rally Ride é a descoberta de um novo país, descoberta de novos caminhos, e isso é que caracterizava o Dakar, o antigo Dakar, e nos últimos anos tinha perdido muito isso. Acho que o David Kastera é a pessoa ideal para estar à frente do Dakar. Eu conheço há muitos anos o David, e eu sei qual é a perspectiva que ele tem sobre uma prova como o Dakar, e por isso acho que estas novidades que ele meteu no regulamento acho que vão ser muito boas. A entrega do roadbook de manhã é muito bom, porque equilibra muito mais as coisas, as equipas que não têm mapman, não vão ficar tão prejudicadas em relação às equipas que têm mais estrutura, que têm mais meios, e isso vai equilibrar muito mais o Dakar. Acho que a navegação sendo importante, não se vai andar tão rápido, claro que se vai andar de muito depressa, mas acho que não se vai andar tanto no limite, acho que vai ser menos risco para os pilotos, menos risco para as equipas, não se magoarem. E acho que vai tornar o Dakar muito mais interessante, porque se for a navegação muito difícil, um dia pode-se perder a um, outro dia pode-se perder a outro, e se calhar a luta pela liderança vai ser muito mais, vai dar mais hipóteses a equipas que não têm carros que estão por performance. Por isso acho que vai ser um Dakar super interessante e muito difícil. Em relação à morfologia do terreno, daquilo que vão encontrar, tens alguma coisa também, Pedro, que nos possas dizer, atendendo à tua experiência também, mas no caso de já teres rodado, não especificamente nestes troços, mas pelo menos a nível da Arabia Saudita, já por lá andaste há bem pouco tempo, o que é que nos podes dizer, o que é que esperas em relação à... Eu acho que vai ser um Dakar com várias etapas e tipos de piso. Os caráteres são muito rápidos, estamos a andar muito junto à praia, em que há menos zonas, e as coisas são muito rápidas. Depois, quando começamos a voltar a crescer outra vez, aí sim vamos encontrar as dunas grandes, que caracterizam também a Arava Saudita, vamos ter terreiros de montanha, vamos apanhar um piso mais sinuoso e com mais ratoeiras, erva-canelo, que depois do dia de descanso vai acabar por ser bastante difícil mesmo, vamos estar muito junto à fronteira com o Abu Dhabi, em que se tem dunas gigantescas e que aí essa parte vai ser espetacular e a avaliação vai ser decisiva, vai ser muito, muito difícil. Muito bem. No caso concreto, com a PH e também com o teu piloto, pergunte-te em relação a objetivos de resultados. Atendendo ao projeto, atendendo a ser um protótipo e tudo mais, estão a apontar para algum resultado específico ou, acima de tudo, chegar ao fim? Eu acho que o Dakar é uma pessoa, mesmo que seja muito adiciada, é uma corrida que ninguém pode fazer de muitos planos, porque são 12 dias de corrida, tudo pode acontecer, o fato de a sorte, claro que a sorte somos nós que a fazemos, mas o fato de a sorte é sempre muito grande. O Dakar é muito imprevisível, o Dakar diz que um dia está tudo a correr bem, e no dia seguinte pode estar tudo virado ao contrário. Mas os objetivos da equipa são bem claros. Aliás, umas declarações que o Conrado fez ao site do Dakar, ele está bem específico a dizer que não vai para ele ficar em terceiro nem em segundo. O objetivo dele é ganhar o Dakar, ganhar a classe. Tras-me tudo nisso também para mim, que não é mais uma responsabilidade muito grande. Os objetivos estão bem claros, nós vamos lutar por isso. É óbvio que o Dakar não é isso. O Dakar é o dia-a-dia, é uma equipa a ser muito equilibrada, a equipa a estar sempre nos lugares da frente e estar sempre o mais próximo possível dos lugares da frente, e no final é que se vão fazer as contas. E isso é a minha aposta, fazer-me um lugar como o Dakar é essa, é todos os dias correrem bem, sair o menos possível do carro, ter muitos problemas possíveis do carro, ou que venhamos de navegação, andar rápido todos os dias, fazer o que eu quero ver, e isso é que vai, que apresenta um ganho para voltar no Dakar, e depois no final é que eu tenho a aposta. Muito bem. Perguntava-te só em relação a Dakar, este é o teu número quantos? Como concorrente, é o meu número 11, e se não contarmos que o Dakar foi anulado em 2008, é o meu número 10. Ou seja, hoje recebi uma carta da organização de Dakar a dizer que estava considerado como o Dakar Legend, por isso já sou o melhor do Dakar. Eu estou, estou a ter aqui alguma dificuldade e um vírto, mas, de qualquer das maneiras, percebi que és um legend, é isso, não é? O que estávamos a dizer? Sim, sou considerado um legend do Dakar, uma organização, recebi hoje uma carta, informando-me-se a característica, e este vai ser como o total Dakar que eu tenho que ver, que eu tenho escrito, que não está a ponto, como concorrente, é uma das perguntas. Eu vou ter a oportunidade do Dakar da Londra, que eu tenho a oportunidade, mas eu vou ter a oportunidade de ter uma oportunidade. Não sei se tem a ver com o sítio, mas agora é essa última parte, mas estamos a ter realmente dificuldade. Mas pronto, acelerando, Pedro, mas percebemos já o essencial. Partes quando? Dia 1. Dia 1 vamos partir rumo à Arábia Saudita. Dia 1, então, logo a seguir, a passar-lhe andando de manhã. Muito bem. Pedro, para já ficam guardadas as outras informações desta temporada, que parece que vem a ter aí algumas novidades, atendendo, como dizias logo no início da nossa conversa, à exposição mediática com este projeto, e por isso podes ter algumas alterações no teu projeto para 2020. Mas guardamos para outra entrevista, mas para já ficam os votos que tudo corra para o melhor, com certeza que vai correr bem, e ficar também o compromisso de depois, quando regressar, fazermos aqui um pequeno balanço do que foi esta aventura, mas até lá, desfruta, é aquilo que eu tenho para desejar, e por isso ficam desde já umas boas festas, um bom ano, e boa sorte, então, para este Dakar 2020. Um grande abraço, Pedro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.